Vani Music, o seu blog do sempre James B Te dei tempo pra pensar Mas você não tá notando Já te dei pedi alertas Mas não tavas a ligar Te falei vou-me embora Se você não mudar Esse teu comportamento Vai acabar com o sentimento Hoje já nem bom dia eu recebo Ao acordar nem mata bicho você faz Que desce no telefone Segue bala das amigas Que tá na moda repagando Amor, se você não mudar Eu vou-me embora daqui E se eu passar Não vale a pena Ligas pra mim Amor, se você não mudar Eu vou-me embora daqui E se eu passar Não vale a pena Ligas pra mim E se eu passar Não te avisei Não te avisei Não te avisei Não te avisei E aí Hoje já nem me dás respeito Nem com sentimento Andas à toa por ali Eu sempre vou atrás de ti Olha, eu cansei Eu cansei de te esperar Baby, eu cansei De ouvir você chegar Tão tarde, amor Eu já não quero discussão Chega de decepção Hoje eu vou me embora Não soube desvalorizar Finto menos me cuidar Sentimento está a acabar Como se você não mudar Eu vou passar embora daqui E se eu passar Não vale a pena Ligas pra mim Amor, se você não mudar Eu vou passar embora daqui E se eu passar Não vale a pena Ligas pra mim Mas não te avisei Não te avisei Não te avisei Tem Agora liga toda hora Me cala oito e come a sala Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não te avisei Eu não te avisei Eu não te avisei Eu não te avisei